Oi, oi, baunilhas! Tudo bem com vocês? Então, bom, gente, no vídeo de hoje eu tô aqui pra fazer uma rotina minha durante as provas, porque pra quem sabe, eu praticamente tô de férias, só tô fazendo algumas provas na minha escola e essa é o terceiro dia que eu vou fazer. Eu fiz na quinta, fiz ontem na segunda, hoje é uma terça, aí eu vou ter na quinta e na sexta e acabou, gente. Eu nem tenho nem mais prova, graças a Deus. Então, gente, eu vou mostrar pra vocês mais ou menos a minha rotina. Eu vou terminar de me arrumar, eu não tô completamente desarrumada, tô com muita fome e tudo mais, passar um lip tint, essas coisas, e quando eu chegar da prova eu vou falar mais ou menos o que caiu, como aconteceu, tá bom? Então, gente, se você gosta desse tipo de vídeo, vai deixando o like, se inscrevendo aqui embaixo no canal, ativando o sininho das notificações pra você não perder nenhum vídeo e não perder nenhuma postagem porque tá super legal. Beleza? Agora, vamos lá me maquiar e dar um jeito em mim. Gente, bom, eu vou dividir meu cabelo melhor porque eu não gostei dele daquele jeito. Aí eu vou dividir ele melhor. Vou até colocar ele assim pra ele não baixar. Aê, sabe, meu pai tocando de fundo. Isso é alarme, gente, sabe por quê? Porque senão eu não acordo. A hora que é pra acordar, vocês acreditam? Eu sou muito difícil de acordar mesmo. Cadê meu lip tint? Gente, vou pegar ele e já volto. Gente, tá me irritando com essa mecha aqui, olha, não quer abaixar. Mas vai ficar assim, entendeu? Porque não tem o que fazer agora de manhã. Não tem, entendeu? A gente tenta, mas não tem o que fazer agora de manhã. Ficou assim. Não tá feio mais. Tá me incomodando essa parte aqui. Mas vai ficar assim. Vou passar o lip tint agora. Cadê meu lip tint? Aqui. Aqui meu lip tint. Vou passar ele pra vocês. Olha aí. É que ele é muito grossinho. Não sei se vocês conseguem ver. Aí pra passar ele é mais... Esse é o tint glow. Esse não é o lip tint normal. Alguém avisa? Vou olhar pra lá porque tá livre o seu espelho, tá? Ó. Eu acho que ele é um pouco mais vibrante. Eu acho que a diferença é, tipo, aquele mais vibrante mesmo. Eu acho que ele fica muito vermelhinho. Eu gosto de olhar. Ó. Tá vendo? Ele fica muito vermelhinho. Além da agrininha. Que parece que eu fosse batom. Pronto. Agora tá bonito. Passar um pouquinho da bochicha que a gente é muito curadinho, sabe? Passar um pouquinho da bochicha. Pronto. Pronto. Ó. A gente espalha meu sol. Tá vendo? Como ficar queimadinho de sol com o que a gente me enganou? Pronto. Olha aqui. Se você achar que é muito forte, você vem aqui com o pincel de, sei lá, pó base. Pra disfarçar. Agora ficou. Olha. Pronto, então É, agora eu já tô maquiada Mas eu tô meio maquiada, né, porque eu tenho que fazer Ai, só porque Tô de bom humor hoje, vou testar aqui Que é um batom meio que iluminador Quer dizer, é um batom iluminador, tipo, é batom Mas é iluminador Tá vendo? Conseguiram ver? Agora, faz isso Ó Tá vendo? É bem iluminadinho É, bom, gente Mas eu vou fazer só isso Eu não vou fazer mais coisa, não Até porque eu só vou fazer, eu vou ficar na escola Eu não expliquei pra vocês, né É, como é só dia de provas Eu entro sete e meia E saio nove horas Porque a prova acaba às nove Mas geralmente acabou oito e cinquenta É, oito e quarenta Entendeu? Então dá pra mostrar um pouquinho pra vocês É, quando eu chegar lá Eu vou mostrar pra vocês E quando eu estiver saindo Eu também mostro e pergunto E falo pra vocês como foi das minhas amigas Tipo, o que as minhas amigas acharam E o que eu achei O como eu fui na prova Eu falo quando eu chegar em casa Beleza? Eu recebo uma chamada aí Para desgravar Enfim, odeio Ainda mais nessa sexta Seis e cinquenta da manhã Quem liga seis e cinquenta da manhã? Mas ok É, eu ia falar que eu já tô de uniforme Eu já botei meu cordãozinho Que eu sempre tô com ele Um brinco E eu acho que eu também sempre tô com ele Meus anéis É, minha blusa Minha calça E agora eu só vou colocar o meu tênis Ó, meu tênis Beleza? Então, quando eu estiver saindo Eu falo com vocês Gente, estou saindo de casa agora Beijo, pai É, enfim Tô descendo Quando eu chegar lá na escola Eu filmo mais pra vocês Tá bom? Mas Eu não queria que a prova de hoje esteja fácil Porque a Diogo tava bem nervosa A gente nunca tá disso Mas tava bem fácil Beleza? É isso Quando eu chegar lá eu falo com vocês Gente, eu cheguei A gente vai fazer a prova agora A Amanda estudou só pra... História E você? Nem estudou Gente, eu não consigo estudar Porque, sabe por quê? Ontem eu fui fazer uma prova Porque eu acho que era mó difícil Tava muito fácil Gente, olha só Vai ver mais tarde Tô com caco hoje Cabelo sujo Onde você gritou? Eu não queria aparecer não Mas a Ismael me obrigou Tipo, me forçou Manda ver se vocês forem Só pra ir seguir Pra eu olhar a tela Não sai Pra eu olhar Enfim, gente Eu vou entrar na prova Depois que eu não sair Eu pergunto pra elas Como foi, beleza? É isso Saímos da prova Ali assumindo Aqui assumindo Gente, eu não briguei com a Ismael Tá bom A gente tá muito próxima É... Eu não tô falando Ela fala porque tá muito barulho Porque tá todos os anos Lá fora Entendeu? Então se eu fumasse Eu ia estar mó Eu ia zoar Amanda tá lá fora Eu acho que ela foi embora Mais cedo com o pai dela E aí, Ana? Conta pra gente Como foi essa prova? Porque eu só vou contar em casa Com o pleno Então, gente História a gente Tava pra fazer algumas questões Agora é arte Mas, gente É um caso complicado Mas a gente foi bem o ano todo, né? Porque, tipo, arte tinha umas questões que Não dá pra lembrar, entendeu? Era muito nome que tinha que gravar É porque foi nome, tipo E ninguém grava nome Aí antes de estudar pra arte e história A gente estuda pra quê? É o quê? A gente estudar pra arte e história A gente estuda pra quê? História, óbvio E a gente senta em arte Acontece Tudo bem Enfim, gente Quando eu chego em casa Eu vou contar como foi a minha prova pra vocês Porque agora eu vou deixar um suspense no ar A Ana Beatriz já disse que foi mais ou menos Em história e best art Não é pra você nem falar nada Entendeu? Enfim, acaba do sono Mas eu tô pior Mas eu vou melhorar pra ver Porque eu vou melhorar a minha carinha Enfim, é isso, gente Beijo, gente Beijo pra ela Porque eu volto Emocionada Gente, chegando em casa de novo Agora eu vou tomar um café da manhã E assim que eu comer Eu volto a falar com vocês E realmente contar como foi a minha prova Bom, gente Eu já comi Eu peguei um biscoito E... E bebi um mescal E agora Tô alimentada Bom É... A Amanda Ela foi embora mais cedo Por isso que ela não apareceu no vídeo Mas... Ela também achou a prova de artes Um pouco difícil A Ana Também E eu O que eu achei Pergunta aqui na taquelada O que eu achei É... Bom A prova de história Tava com conteúdo fácil Mas tipo Umas perguntas Tipo, não é não Tão na cara assim Eu fiz uma prova ontem Que foi a prova de ciências Que tipo Tava um absurdo de fácil Tava muito, muito, muito fácil Entendeu? E a de história Não tava assim Tava mais complicado Você tinha que parar pra ler Entendeu? Pensar bastante A de ciências não Tipo assim Você lia Tipo Você não teve nada Nem de De Ler a frase E já sabia a resposta Entendeu? Tipo, tava muito na cara Agora A de história nem dando A gente fora pra pensar E também história É uma coisa muito chata Que tem muito nome Muitas coisas assim Entendeu? E é por um desses motivos Eu não gosto nem de história Nem de história da arte Porque a gente não estuda a arte A gente estuda a história da arte, né? Então Então história Foi tipo Mais ou menos Eu fiquei com dúvida Tipo Foram dez questões Eu fiquei com dúvida Acho que Do três Mais ou menos Tipo Que eu não sei se realmente acertei As outras eu acho que eu acertei sim É Agora História da arte Foi Bem difícil Porque É Quando ela tá falando Tipo Explicando E tudo mais A gente Tipo Vai capitando A gente vai conseguindo entender Entendeu? Só que na hora da prova Pra você lembrar de todos os nomes É Do movimento Que 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 a cada nome Corresponde É difícil Entendeu? De você se ligar É Aí tipo assim Tinha uma questão lá Que Tinha Você tipo assim Ah Quem fez tal coisa Aí tipo Tinha quatro nomes A, B, C e D E aí? Pra eu lembrar Eu lembrava de todos os nomes Mas eu não lembro o que as pessoas tinham feito O que tinham feito Entendeu? Então foi muito confuso Pra mim Tem uma coisa que a gente teve que chutar mesmo Porque tipo assim Eu não lembro Entendeu? A gente tem que chutar Porque Sinceramente É E uma coisa lá Que eu sei que eu errei Porque era uma questão Que tava mostrando umas latinhas De O Op art É op art A gente tinha que falar Qual era o artista E qual era o trabalho Né? De pintura dele Só que eu errei É O trabalho de pintura Eu acertei o artista Mas eu errei o trabalho de pintura Eu tinha colocado colagens Mas não era colagem Era ser Serigrafia É Serigrafia Eu coloquei colagens Tipo nada a ver Mas eu acertei o artista Entendeu? Então Tipo Era uma coisa muito difícil Muito confusa Entendeu? Mas a história tava mais de boas Eu queria que todas as provas Fassem sendo igual Que eu fiz de ontem Porque tava tipo Bem facinha Entendeu? Mas eu não acho que vai ser uma prova Que vai me dar mal Não Mas não é uma prova Que eu tipo Vou gabaritar Entendeu? Mas enfim Agora só faltam mais dois dias Graças a Deus Quinta e sexta Porque hoje é uma terça Eu saí em nove horas Mais ou menos Cheguei aqui em casa São nove e trinta e seis agora E Amanhã é feriado Então eu tenho prova Quinta e sexta Então graças a Deus Eu já vou entrar de férias Entendeu? Não tenho mais Não é que não tem mais Não tem mais aula Então Eu tô muito feliz E Eu quero que vocês me contem Se vocês passaram direto Se vão ficar de recuperação Qual matrix tem mais dificuldade Como foi a semana de provas De vocês Eu vou adorar saber Então deixa bastante like Nesse vídeo E comenta aqui embaixo Beleza? Também aproveita Pra me seguir no Instagram Que eu tô postando foto Todos os dias lá Todos os dias Uma ou duas fotos no dia Então corre lá Pra você ver E deixar o like E comentar também Beleza? E se inscreve no canal Pra me ajudar A chegar a 600k Que tá perto A meta Deixa muito like nesse vídeo Tá bom? Um beijão E tchau, tchau E tchau